Olha só, noite dessa segunda-feira, a equipe da Polícia Militar, nesse exato momento, vai conduzir esse rapaz aqui. A informação que ele teria ocasionado aqui um acidente, possivelmente embriagado, acabou batendo aqui em várias motocicletas, aqui na rua da Coca-Cola, já aqui no Santa Clara, bairro Santa Clara. Como foi isso tudo aí, cidadão? Quer falar alguma coisa aí? Tá bebendo aí desde que hora? Aí, rapaz, a situação dele aí que vocês acompanham nas imagens, vai ser conduzida agora pela equipe da Polícia Militar e a nossa equipe da TV Difusora acompanhando tudo de perto aqui na rua da Coca-Cola, noite dessa segunda-feira, onde esse homem aí, possivelmente embriagado, acabou aqui ocasionando esse acidente. A informação que ele estava nessa motocicleta aqui, acabou batendo em outras motocicletas, gerando aí uma indignação por parte dos proprietários dessas motocicletas que entraram em contato aí com a equipe da Polícia Militar. Agora o mesmo será apresentado ali na Delegacia Regional. Nós iremos conversar agora aqui com o proprietário aí da motocicleta, que acabou sendo vítima aí desse dano. Como foi essa situação aí? Ele chegou embriagado aí, com certeza, porque está com efeito da embriaguezinha do álcool. Aí saiu batendo em uma moto aí, bateu em três motos. Quebrou o pisca da sua moto, né? Aí a minha quebrou o pisca, empenou o paralama, empenou o maçoneto, empenou o guidom, empenou o pedal e arranhou outras partes. E as outras motocicletas? As outras não olhei não, mas com certeza empenou também umas coisas aí, arranhou. Conhecer de algum lugar? Não, nunca vi na minha vida. Tá certo, muito obrigado aqui a testemunha, que é o proprietário aqui da motocicleta. E nesse exato momento esse indivíduo já está sendo conduzido ali para a Delegacia Regional. E a nossa equipe da TV Difusora irá acompanhar tudo de perto a partir de agora. Olha só, nesse exato momento está aqui o rapaz que vai ser apresentado. Olha só a condição dele aí. Quer falar alguma coisa aí, cidadão? Eu quero falar, moço, eu estou de boa, tranquilo. Desde que hora tu estava bebendo? Não, não estava bom. Isso que tu bateu lá em várias motocicletas, é verdade? Não. Inclusive as motocicletas não são quebradas. Tu lembra disso? Olha, o que eu falo, vai com qualquer um. O que eu faço eu pago. Sim. E o resto já é. Mas tu lembra disso aí? Oi? Eu lembro o que tu fez lá. Lembro. Como é teu nome? Edinaldo. Edinaldo, né? Tá aí, o Edinaldo. Sendo apresentado aqui na Delegacia, a informação que ele acabou batendo em várias motocicletas ali na área da Rua dos Cisnes, ali no bairro Parque Santa Clara. Agora o mesmo será apresentado aqui na Delegacia e ficará à disposição do delegado. E a nossa equipe da TV Difusora, como sempre, acompanhando tudo de perto. E a nossa equipe da TV Difusora, como sempre, acompanhando tudo de perto.